A CIDADE NO BRASIL 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 E assim, quando... Todo penúltimo sábado nós nos encontramos Na livraria justamente Para debater esses livros Com isso, várias editoras Que viram o objetivo do CUP e gostaram E a gente tem o projeto Planeta de Leitores Que a gente traz os escritores Para ter o contato com os leitores Fazem perguntas Tiram todas as dúvidas Sobre a criação do livro E ao final tem foto e autógrafo Então, mais a Couto Que um dos livros desse ano Foi Lagoena Que ela escreveu Então, além da gente Debater sobre o livro Sobre a história A gente vê todas as temáticas O livro dela Traz assumidos como bullying Como o ato sexual de crianças Isso foi muito além De coisas que a gente queria passar E a gente acabou A Fernanda acabou trazendo esses temas Também Para o universo que eu criei E a gente discutindo isso No outro dia Foi em março O debate do livro E como criei Bom Os temas Eles surgem espontaneamente Uma coisa consciente Algumas coisas Eu fiz mais consciente O universo que eu escrevi É literatura fantástica Então, tudo que a gente vai criar É uma alegoria da realidade A gente usa outra linguagem Para falar da realidade E eu tenho O meu repertório pessoal Mas, porém Ele é aberto Eu não estou falando Que depois ele fica assim Gente, eu estou espancada Eu consegui falar em público Eu estava com muita coisa guardada ali Muita coisa guardada Eu consegui falar uma coisa Na época Que é o meu preferido E eu descobri o clube E aí eu entrei de gaiata Já estou no clube Ninguém me tira mais E eu sou mãe Tenho três filhos Então eu sei Como é difícil A gente conseguir A gente tem feito um bem danado Eu sei como É difícil A gente tentar Entregar um livro Para uma criança Aí meus filhos Estão na casa de moneycraft Zumbi Não é uma leitura Que uma mãe Fique muito contente Mas eles estão lendo Mas eu acho Que o Pequeno Príncipe É aquele livro Que qualquer pessoa Tem que começar a ler É um livro Fácil de lidar Acho que cada um Interpreta de um jeito É um livro gostoso Acho que muita gente Deve ter um carinho especial Pelo Pequeno Príncipe Mas alguém lembra De quanto foi picado O que tinha Para que aquilo seja Uma coisa agradável Não seja Uma obrigação Seja um fardo Como você consegue Por exemplo Fazer isso Para a criança Não foi uma coisa Que eu fiz Que não estava falando Meu filho está Naquela fase Com moneycraft Então ele tem A coleção dos livros De lá do moneycraft Que nem eu digo Eu Não é uma coisa Que eu fico muito Orgulhosa da coleção dele Mas ele está lendo Mas antes isso de nada É Porque a criança Para ela ler Ela vai interpretar Um texto melhor Se for matemática Ela não entender Ali o enunciado Ela não vai saber Fazer aquela conta Se ela não interpretar Se ela ler A querer descobrir Se é verdade Que é a cabeça No filme E acontecer realmente No livro Se foi fiel Se foi fiel E é verdade Porque imagina Pelo tempo Você vai ter que Economizar em muitos detalhes Não vai ser possível O filme ser fiel De fato ao livro Agora o clube A ansiedade Se aquele personagem Vai ter um final Trágico Ou se ele vai ter Um final mais feliz Vai conseguir passar Aquele desafio Tá aí Nunca li um livro De terror Eu acho que Por não gostar Do filme de terror Acabei Me dando oportunidade Você Que gênero Eu comecei A participar do clube Há uns seis meses E não tive o prazer A gente participar De uma rotação Saber o que vai acontecer Que vem pela frente Isso Então é um gênero Que tu não sei É um gênero atualmente Mas embora A gente tenha que ler Sobre tudo Até porque eu trabalho No livro português Em escola municipal E eu vejo a dificuldade Que os alunos têm Em lei Então a gente usa De estratégias Assim como a gente Usa no clube do livro Não é um debate monótono Onde a pessoa se reúne Para falar de uma leitura Chata E cansativa Não Lá a gente pode Trabalhar várias competências Muita gente Que era Participa de Trabalhos de teatro E acaba desenvolvendo Outras habilidades E competências Através da leitura Porque você deixa A gente não De que lado E tem que se inserir Naquele grupo Então o clube do livro Ele faz um bem enorme Não só para o nosso corpo Para a nossa alma Mas também para as relações Que a gente Estabelece através Da leitura Eu gosto Do romance de época Olha, legal O gênero curioso Realmente Bom, a gente Ela está com o tempo A metade Mas lá tem Eu quero saber De vocês O meu É romance Fantacique Romance Por essas coisas Antigamente A gente via As coisas Como era o namoro Mas hoje É tudo mais rápido A fantasia É fantástica Dá para dar uma viajada Ah, viaja Em muito Conhece países Conhece tudo Sem sair do lugar Sem sair do lugar E você, mãe? Bem, eu sou suspeita Para falar Para a fantasia, né? Com certeza, né? Foi a minha formação Como autora Por dentro da fantasia Mas também Normalmente Estou lendo muito poesia, né? Estou com a fantasia Um pouco ali De lado Mas estou lendo bastante Poesia Ultimamente Estou lendo uma autora Maranhense Chamada Georgiana Braga Publicada pela Pituba Discos e Livros Que é A Casa do Sentimento Vermelho Porque é uma prosa Poética muito forte E eu gosto Dessa literatura Trabalhada Das palavras Eu gosto De uma frase bem formulada Além de uma cena bacana Eu gosto muito Quando o autor também Se vira bacana Com as palavras E consegue Sei lá Fazer uma música Sei lá Uma coisa legal Que a gente possa apreciar Gente, olha Eu quero agradecer A presença de vocês Para quem quer saber Mais informações Eu quero agradecer Oi Obrigado.